Sou a casa sobre veadutos, não comove mais olhos humanos Sou a dor viúva piada, nessa catedral de desengano O gole de figa não consegue te curar, é essa dor tão grande que ninguém pode apagar Vem me diz de uma vez, quem fez isso a vocês, quem trouxe a fome levou todo o pão Vem, também sou infeliz, vivei tamanha dor Debaixo desse céu azul doeu, foi isso No farol vermelho sobre a chuva, vejo a sua causa no relento Olho para o prédio e pro homem, no qual os dois efeitos de cimento Olha tudo aqui de cima, tudo é lindo de se ver Mas há quem marcha a guerra pra sobreviver Vem me diz de uma vez, quem fez isso a vocês, quem trouxe a fome levou todo o pão Vem, também sou infeliz, vivei tamanha dor Debaixo desse céu azul doeu, foi isso